Capítulo 9 Depois o Senhor disse a Moisés Entra a faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E faraó enviou a ver, eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Então, disse o Senhor a Moisés e a Arão, Tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebenta em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de faraó, e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão, para te ferir a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grande, que nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Quem dos servos de faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas? Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, que nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de faraó da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o faraó que cessou a chuva, e a saraiva, e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés.